Por mais sofisticada que seja uma máquina, ela nunca terá 100% de eficiência e nem mesmo chegará perto disso. Nesse vídeo você vai compreender a essência física do funcionamento de uma máquina térmica e como é que ela se relaciona com a eficiência de processos reais. Olá pessoal, eu sou Eudes Filete, professor e pesquisador. Bem-vindo ao Verbo Científica! A ideia desse canal é transmitir o conhecimento com muito rigor e com o mínimo de matemática. Se isso lhe soa bem, dê um like nesse vídeo agora e se inscreva no canal. Essa é a forma mais eficiente de você nos ajudar a disseminar esse conteúdo pelo YouTube. Sadi Carnot foi um engenheiro mecânico que aos 27 anos lançou as primeiras ideias sobre a termodinâmica. Ele estava motivado pelo fato da França, seu país natal, estar relativamente atrasada na aplicação industrial de motores a vapor. E naquela época, a Inglaterra, que era a rival econômica da França, estava bombando com suas máquinas. Isso foi um fator motivador que levou a Carnot a se dedicar a uma análise cuidadosa dos fluxos de calor nessas máquinas e o fez investigar a sua eficiência a fundo. Seu trabalho pioneiro foi publicado em 1824, o ano que marca o começo da termodinâmica, a ciência do calor e do trabalho. Neste trabalho, Carnot tentou responder uma questão importante. Qual é a máxima quantidade de trabalho mecânico que pode ser obtida a partir de uma dada quantidade de calor? Em outras palavras, qual a maior eficiência que uma máquina térmica pode ter? Antes de seguir, deixa eu esclarecer. A função de uma máquina a vapor ou uma máquina térmica, em geral, é converter o calor da combustão do combustível fóssil em trabalho mecânico ou movimento. Numa máquina a vapor, o meio de transporte da energia é o próprio vapor, por isso ela recebe esse nome. E para que essa máquina seja útil, ela deve operar ciclicamente. Isso significa que o pistão que realiza o trabalho deve voltar à sua posição original após cada ciclo. Talvez o exemplo mais simples dessa máquina seja o motor de Stirling, onde o pistão realiza o trabalho alternando a sua posição entre um estado de maior temperatura e outro a menor temperatura. A eficiência da máquina térmica melhorou drasticamente desde o seu advento. Naquela época, era relativamente simples aumentar a eficiência das máquinas. James Watt já tinha se notabilizado por isso. No seu início, tudo era novo e tudo podia ser aperfeiçoado. Isso levou as pessoas a acreditar que não havia limite para a eficiência do motor. Claro que isso foi um outro fator motivador para que Carnot se interessasse a estudar as eficiências dessas máquinas térmicas. E ele fez isso. Ao analisar cuidadosamente as características de calor e temperatura do motor a vapor, Carnot concluiu que a eficiência do motor depende apenas da diferença entre a temperatura da fonte onde a energia era retirada e a temperatura da região onde parte da energia era dissipada. O ponto aqui é que, dado uma diferença de temperatura, é possível simplesmente dissipar essa diferença como um fluxo de calor, sem que trabalho algum seja realizado, ou é possível usá-la para produzir trabalho? Nesse caso, nós precisamos compreender como é que uma máquina funciona. De forma geral, uma máquina térmica requer uma diferença de temperatura para operar. Quando o motor opera, ele absorve calor a uma alta temperatura e libera um pouco de calor a uma temperatura mais baixa. Qualquer diferença de temperatura pode, a princípio, ser usada para produzir trabalho. As diferenças de temperatura tendem a desaparecer espontaneamente, por condução de calor, sem necessariamente produzir algum trabalho útil. Máquinas térmicas tendem a ser complexas. São feitas de peças metálicas, válvulas, tubos, pistões, mas a sua essência física é capturada num modelo bastante simples. Vejam só. Elas recebem calor de uma fonte de alta temperatura, que pode ser a energia solar, uma caldeira, um reator nuclear, e daí elas convertem parte deste calor em trabalho. Depois elas descartam parte deste calor em um dissipador de baixa temperatura, na atmosfera normalmente, em lugares abertos. Isso tudo é feito em um único ciclo. Depois disso, um novo ciclo se inicia. Segundo Carnot, a máquina térmica mais eficiente que pode ser concebida deve operar em um ciclo onde todos os processos envolvidos ou são adiabáticos, para os quais não há inserção e nem perda de calor no sistema, ou isotérmicos, para os quais o calor é inserido ou retirado do sistema, mas sem alterar a temperatura de funcionamento. Nós falamos sobre esses processos neste vídeo aqui. Um ciclo termodinâmico como este é chamado de ciclo de Carnot. Este ciclo é perfeitamente reversível, de maneira que se você operá-lo no sentido inverso, ele vai funcionar como um refrigerador. É bom que fique claro que esse ciclo não existe na prática, já que todos os processos reais são irreversíveis. Uma máquina de Carnot é uma máquina idealizada, meramente teórica. A máquina mais eficiente do universo não existe na realidade. Mas então para que serve a máquina de Carnot? Bem, a sua finalidade na física e nas engenharias é apenas estabelecer um limite máximo para a eficiência de uma máquina térmica. É no ciclo de Carnot que nós obtemos um valor teórico de referência para a eficiência de um dado processo. Isso, na verdade, é um teorema da termodinâmica, conhecido por teorema de Carnot, e diz o seguinte, nenhuma máquina térmica possui rendimento maior do que o da máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Para uma máquina operando num ciclo, pode ser mostrado que a sua eficiência vai depender apenas da temperatura da fonte de energia quente, calor em alta temperatura, e a temperatura do reservatório para energia fria, que é calor a baixa temperatura. Como a temperatura da fonte vai ser sempre maior do que a do reservatório frio, ou seja, TH vai ser sempre maior que TC, então a eficiência será sempre menor que 1. Isso significa que nem todo calor fornecido pela fonte quente será convertido em trabalho. Na verdade, boa parte será descartada na fonte fria, simplesmente desperdiçado. A primeira máquina a funcionar tinha apenas 0,5% de rendimento. Isso significa que 99,5% do calor usado era jogado fora. O ato melhorou isso drasticamente e em pouco tempo a eficiência foi subindo para 3%, 10%, depois 15%. Hoje mesmo as máquinas térmicas mais modernas e sofisticadas têm eficiência inferior a 45%. O desperdício da energia no funcionamento das máquinas térmicas não está relacionado ao design do motor ou à substância de trabalho. Esse desperdício é inerente ao funcionamento das máquinas, e ele é inevitável. Para cada litro de gasolina que o motor do seu carro queima, cerca de 75%, 80% dele será desperdiçado, aquecendo o motor e fluindo para o meio ambiente. Apenas cerca de 25% produz de fato o movimento do carro. Essa é uma das principais manifestações da segunda lei da termodinâmica. Toda máquina térmica deve desperdiçar alguma energia, transferindo essa energia para um reservatório de baixa temperatura, a fim de completar o ciclo. A natureza cobra uma taxa energética para operar. Veremos mais adiante que o enunciado de Kelvin Planck, da segunda lei da termodinâmica, se baseia justamente no requisito de que um motor térmico troque calor com pelo menos dois reservatórios para uma operação contínua. Embora não tenha sido Carnot quem descobriu a segunda lei da termodinâmica, foi seu trabalho que plantou as sementes para sua investigação. Infelizmente, Carnot não pôde ver o seu nome celebrado, porque na sua curta vida, seu trabalho ficou completamente desconhecido do público. Carnot morreu de cólera aos 36 anos. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora e ajude o algoritmo do YouTube a divulgar esse conteúdo. E assine também o canal clicando nessa bola aqui no meio da tela. Tenha velho científico. Abraço e até a próxima!